Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerRioGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez, como sempre, um prazer te receber. E, galera, é o seguinte, mano. Começamos já os nossos vídeos explicando, mostrando um monte de coisa, né, de trajes e coisas que vão saindo e tal. E, dessa vez, é o nosso primeiro vídeo onde algumas coisas foram encontradas nos arquivos do jogo na versão de PC, tá? Eu tenho uma versão de PC também, de Assassin's Creed Mirage, e agradeço demais ao Michael, meu amigo, que mais uma vez, assim como lá em Valhalla, ajudou muito a gente na produção de vídeos, mostrando o que era encontrado ou não nos arquivos do jogo. A gente sabe que a Ubisoft acaba colocando muita coisa dentro dos arquivos antes mesmo de mostrar, de anunciar e tal. E elas estão lá para todo mundo que souber pegar, né? Eu não vou disponibilizar, antes que alguém me pergunte, eu não vou disponibilizar esse arquivo por enquanto. Ainda é um teste, tá? Quando eu tiver certeza que esse arquivo está ok, que não vai dar problema no teu jogo nem nada, aí eu disponibilizo para vocês, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Primeiro. Tamo com esse cara aqui. Sim, olha lá. Vocês conhecem muito bem, é o traje de nome Demônio Ígneo. Ateia fogo ao alvo após um assassinato bem sucedido e queima o corpo após um pequeno intervalo, cara. Olha que absurdo a vantagem, né? O perk que esse traje tem. Esse traje, pessoal, ele está sendo vendido hoje, nesse momento que o vídeo está sendo gravado, ele está sendo vendido lá na loja do game por R$70,00, um negócio assim, tá? Pô, Calil, muito... Não, sim, muito caro. Não compensa. Não comprem isso. Pelo menos não agora, tá? Eu consegui trazer para o meu game para poder mostrar aqui para vocês, mas também não paguei nisso e não vou pagar. E vocês também não façam isso, beleza? Depois, eu tenho aqui o traje do Jean. Cara, é mó irado, mano. Mó resenha esse traje aqui. Olha aí. O traje do Jean. O gênio, né? O gênio Iso. Pode ver aqui que nas suas mãos, no seu peito, tem os traços Iso, né? No seu olho também. Bem bacana, né? Vamos lá. Qual que é o atributo dele? Efeitos negativos aplicados ao inimigo duram 100% mais. Efeitos negativos que eu entendo aqui seria, no caso, efeitos que dão dano ao inimigo, né? Fogo, veneno, esse tipo de coisa. Então, duram 100 vezes mais. Cara, é muito apelão. Essa é a real. O traje ígneo, olha que legal isso aqui, cara. Ele traz uma versão completamente... Deixa eu só colocar o traje aqui de novo. O traje do iniciado de Alamute. Cara, essa cor é muito linda, cara. Na moral, é muito bonita. E ela vem com o traje ígneo. Se fosse mais barato, eu comprava só pra ter essa cor no traje. Mano, se a gente olhar aqui, ó. Vamos lá. Velho, olha isso aqui. Cara, é muito lindo. Tipo, muito. Na minha opinião, a cor mais interessante. E vocês viram o negocinho que dropou ali do lado, né? Galera, na moral, deixa eu mostrar aqui a cereja do bolo pra vocês do vídeo de hoje. Não sei, tá? Eu não sei como e quando isso... Na verdade, como eu sei. Eu só não sei quando isso vai chegar. Deem uma olhada nisso aqui. Cacetada. Mano! Esse é o traje do guardião. Eu não faço ideia de quando isso vai estar disponível, mas é um traje de loja. Já vou mostrar pra vocês ali na lojinha que é um traje que vai estar liberando junto dele, né? Junto dele você vai ter acesso a... Como é que fala, mano? A montaria também. Vem uma montaria e esse traje. Cara, eu achei muito diferente e muito lindo, cara. Eu acho que dos trajes que existem na loja, esse aqui seria o único que eu realmente pagaria fora o traje dos assassinos lá comemorativos de 15 anos. Já mostro pra vocês também. Mas, cara, olha isso aqui. Não tem atributo, não tem nada, tá, pessoal? É figurino. Beleza? Essas vestes pertencem... Cadê? Vamos lá. Aqui embaixo, ó. Essas vestes pertencem a um leão alado guerreiro que teria sido o guardião de um templo antigo, o qual zelava pelos segredos da primeira civilização. Os caras põem mó lor no bagulho, mas eu achei bonito. Não vou mentir pra vocês, não, galera. Esse aqui eu compraria, assim, fácil, fácil, fácil. Não sei qual valor que vai vir, né? Mas compraria fácil. Deixa eu mostrar pra vocês a montaria desse traje. Ó, mas antes... Saca só. Olha ele. Cara, isso é lindo. Lindo, 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 lindo. De verdade mesmo, cara. Eu achei muito diferente. E o capuz... Mano, esse capuz, velho... Mano, é um leão assassino. É um leão assassino, tá ligado? Muito bonito. Na minha opinião, até o momento, é o traje mais bonito e convidativo que a loja vai ter. Não tem ainda, né? Porque como eu falei pra vocês, eu não sei quando que ele vai estar aparecendo na loja. Mas tá muito bonito, né? Olha isso, cara. Tá muito bonito. Galera, então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa é a montaria, ó. Leão mesopotâneo. É a montaria... Deixa eu colocar aqui. Aí. É a montaria que vai chegar no jogo junto daquele traje que eu mostrei agora pra vocês, né? O traje ali do protetor, né? Basicamente é um cavalo com uma armadura, né? Confeccionada ali, lembrando um leão, alguma coisa assim. Lindo pra caramba! E junto com o conjunto Ígneo, vem esse negócio doido aqui, ó. Metricurwar. Sei lá o que que é isso, mas claramente, né? É um dragão. Olha aí. Tirando todo o lance Assassin's Creed da coisa... Galera, não é feio, não. É bonito pra caramba! Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Fora o cavalo, né? A skin, a gente tem o Simurg. Que é o dragãozinho clássico, já que nós tínhamos lá em Valhalla. Só eles aproveitaram e colocaram aqui também como skin da Enkidu. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele é um pouco diferente. A cabeça dele é um pouco diferente do dragãozinho que a gente tinha lá no Valhalla, mas é basicamente isso. Olha aí. Olha aí. A carinha dele. Para quem gosta, é isso, né? O conjunto ígneo, ele vem com duas armas. Uma espada, que chama Garra Demoníaca, e uma adaga, Presa Demoníaca. Adaga. Aparagens ateiam fogo ao inimigo. Brother, quando você faz uma paragem, a galera pega fogo. Lâmina flamejante, a espada, quando você ataca inimigos em chamas, a sua arma pega fogo por 10 segundos e pode atear fogo nos seus alvos. Então, mano, basicamente, uma arma complementa a outra. Enquanto a adaga, ao aparar, taca fogo na galera, a espada, batendo nessa galera com chama, fica mais forte, pega fogo e taca fogo em outras pessoas. É uma apelação pura, tá ligado? Agora, o traje do Jin, ele também vem com uma espada. Olha aí. É a espada de nome Espada Jin. Isso mesmo. Ataques contra inimigos com efeitos negativos causam mais 50% de dano. Enquanto a sua adaga... Olha aí. Aparagens contra inimigos sobre um efeito negativo aumenta a duração desse efeito em 4 segundos. Eu posso estar falando besteira aqui, galera, mas eu continuo dizendo que, na minha opinião, esses efeitos negativos são, né, os fogo, veneno ou alguma coisa do tipo, tá? Mas se não for isso, por favor, fiquem à vontade pra poder comentar aqui. Isso só vai agregar o vídeo, tá? Pô, Kalil, não. Efeito negativo não é isso. Significa isso, isso, isso e isso. E tá beleza, mano. A gente vai agregar a sua informação no comentário fixado, tá bom? Então, basicamente, o traje do Jin, olha aí. É isso aqui. Bonito. Mas como eu falei, enquanto for sendo cobrado, né, pra você usar isso aqui, não vale a pena não, cara. Colocar aqui, ó. Olha aí. Bonito pra caramba. É bonito pra caramba. É bonito pra caramba. Bacana, né? Bacana demais. Ó, pra encerrar, existe um conjunto de espada e adaga também, diferenciada e focando aí no relâmpago, né? Olha lá. Espada do relâmpago causa 50% de dano elétrico a inimigos próximos a cada três ataques. E também uma adaga e essa adaga, quando, né, mais de dois inimigos cercarem você, o dano e a resistência a dano aumentam 50%. Deixa eu pegar aqui, usar elas só pra, ó. Vamos lá, galera. Ó, só pra vocês terem uma ideia onde tá tudo isso, pessoal, é aqui, tá? Ó, no pacote de armas a gente tem acesso às duas espadas relâmpago. Espada e adaga relâmpago. Tá aí. O conjunto Jean, que vocês viram agora há pouco. Eu acho muito lindo, cara, esse conjunto, já falei. Fora todo o lance Assassin's Creed, tá lindo demais isso aqui, mano. E se a gente for levar isso aqui como um ISO... Até dá pra engolir um pouquinho, vai. Ele é um ISO, né? Dá pra ver claramente pelos olhos, pelo traço, no corpo e tal. Mas, enfim. É pra gosto, mano. Se você gostar, tá aí, né? As armas. Vou mostrar aqui rapidão. A aparência delas são bem bonitas, honestamente. O dragão, na minha opinião, é o caso mais fora da caixinha aqui. Mas tem gente que gosta. Então, sei lá, né, mano. A única coisa que eu oriento vocês é não gastar com isso. Porque, caras, agora é lançamento do jogo. Então, as coisas ficam caras mesmo agora. Geralmente, é assim mesmo. Depois, cara, depois, isso aqui vai ficar com um precinho de banana. Mesmo assim, acho que não vale. Mas, se você achar que deve comprar, que seja numa promoção, cara. Tá bom? Ó, a daga tá aí. Todo mundo já deve ter visto essas coisas, né? Mas, tô mostrando, caso alguém não tenha visto. E, por fim... Ah, tem aqui também, ó. O pacote dos assassinos. Esse é bonito. Olha lá. Cara, tem até o traje da Rocham, mano. Convenhamos, é maravilhoso o traje da Rocham. E o traje do mentor Haihan. É o mesmo que a gente usa no Valhalla com a Ivor depois da última missão. Só que agora, né? Acho que até não tem essa ombreira. Sei lá. Mas, tá legal. E o que a gente não sabe quando vai vir é esse que aqui tá a tela preta, né? Que é esse danado aqui, ó. Na minha opinião, até agora, de todo o conteúdo que existe em loja, esse traje é o mais bonito. E é o único que me instigaria a gastar uma grana, mano. Não sei qual vai ser o valor dele, mas eu achei ele extremamente convidativo. Muito bonito. Tipo, muito bonito, tá ligado? Ó, o cavalo pra vocês verem melhor. Tá aí. E é isso, meus lindos. É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deem a opinião. Eu sei que a maioria vai falar que realmente não deve gastar com isso e vocês não estão errados. Não gastem mesmo, tá? Mas tudo que eu for encontrando nos arquivos e conseguir trazer assim pra vocês, eu vou trazer. E agradeço mais uma vez ao Michael por mostrar isso em primeira mão pra mim. Me ceder esses arquivos pra que a gente pudesse gravar esse vídeo e tá trazendo esse conteúdo. Muito obrigado, Michael. Obrigado a vocês também, pessoal. Beijo no coração. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho